E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E bom mano, hoje eu quero comentar um pouco sobre um acontecimento aí que rolou na internet nesses últimos dias. Pra ser sincero com vocês, achei até meio inacreditável e muita gente deu sua opinião, muita gente falou sobre e eu tô aqui pra dar a minha opinião também sobre todo esse caso. Vocês já devem até saber sobre o que se trata, é o caso da Virginia Fonseca, que é uma youtuber barra instagramer. Se você preferir, você pode chamar ela de namorada do Rezende, tá ligado? Por quê? Por quê? Porque ela é namorada do Rezende, mano. Ela teve a brilhante ideia de iniciar um serviço chamado Melhores Amigos. Bom, lá você pode olhar seus stories, ter dicas de cabelo, dicas de treino e um monte de coisa que ela explicou e pá. Ah Wolf, mas e daí? Bom, é o seguinte cara, pra você ter acesso a todas essas coisas super legais e interessantes, você paga bagatela de R$14,90 por mês, tipo... Sério, você vai pagar uma pessoa pra vocês serem, entre muitas aspas, melhores amigos? Caraca, mano, what the fuck? Sério, what the fuck que tá acontecendo com a internet, mano? De um tempo pra cá as coisas vem passando um pouquinho dos limites, vocês não acham? Mas eu tenho que dar os parabéns pra ela, cara. O nível de empreendimento dessa garota é estratosférico, para pra pensar, mano. Mas para pra pensar, mano, ela vai pegar aí o dinheiro das meninas entre 10 a 13 anos. Se você tiver mais que isso e pagar pra ser, entre aspas, melhores amigos dela, lamento informar, mas você tem um certo nível de retardo mental. Não se preocupe, não é muito avançado, mas é um retardo mental, assim, que tá na margem de erro, tá ligado? Já tá passando um pouquinho dos limites. E talvez alguns gadinhos aí, né? Ok, depois das minhas histórias que eu contei pra vocês, vocês têm todo o direito de me chamar de gado, beleza? Eu aceito, eu aceito. Agora, se você é um menininho, jovem lambisgoia, e paga por esse tipo de coisa, meu amigo, você transcendeu, tá ligado? Porque tem graus de gado, tá ligado? Não sei se vocês conseguem me entender. Tem aquele grau que é, tipo, aceitável. Então, esse tipo de coisa já transcende muito esse grau, você já tá acima do gado, você virou, tipo, gadão guerreiro, tá ligado? Mas tudo bem. Então, após algumas pessoas fazerem algumas críticas a essa grande empreendedora do século XXI, o Rezende, ficou pistoleta, mano. Ficou full pistola. Olha, olha alguns tweets que ele mandou, velho. Ha 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 ha. A galera tá louca com os melhores amigos da Virgínia. O que aconteceu? Veja, é algo que já existe e muito, né? Agora, na internet, minha nossa senhora, é um querendo puxar o tapete do outro, por isso que a maioria não vira nada com o tempo. A fórmula é simples, fala menos e faz mais, palpita menos e trabalhe mais. Invejosos passam mal com o sucesso dos outros, mas que fato. Ha 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 ha. Agora eu faço as palavras do lendário azul, as minhas. Inveja de quê, mano? Inveja de quê? Você tá pegando dinheiro pra ser, entre aspas, de novo, amigo de pessoas. E, cara, vamos ser sinceros aqui. Que a grande verdade de tudo isso é que, muito provavelmente, ela não tá nem aí pra quem entrou, pra quem deixou de entrar. Tudo que interessa é os 14,90 reais por mês, né? Afinal, multiplica esse valor por 500 pessoas que já entraram nesse serviço. Eu já fiz as contas aqui, cara, e deu 7.450 reais. Oh, meu Deus, que legal, né? Enquanto seu pai se mata trabalhando 12 horas por dia, vai aí uma blogueirinha e ganha isso apenas postando stories no Instagram, pras pessoas pagarem. E, cara, é inacreditável, mano. É o que eu falei aí, é uma coisa que transcede, mano. Pra ser realista aqui, meu jovem, eu nem me surpreendo mais com esse tipo de coisa. Afinal, a gente tá na era Bell Delfini. Onde vender fotos fazendo a regaô e água batizada da sua própria banheira, dá mais dinheiro que você ser o maior cirurgião do mundo. Então, olá, bem-vindos a 2020. Então, vender amizades, isso nem é tão ruim assim, porque afinal tem gente otário o suficiente que compra, então por que não, né? Bom, mas passado esse rage de final de vídeo, né? Mini rage, tudo certo. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo crescimento do canal, sério, esse crescimento tá insano, cara. Eu já tô agradecendo a vocês aqui, muito obrigado. Sério mesmo, de coração, eu não esperava chegar a tantos inscritos até o final do ano. Nossa, velho, ainda é meio difícil pra me acreditar, sério mesmo, mas... Enfim, muito obrigado mesmo, sério, muito obrigado pelas dezenas de mensagens que vocês me mandam, não só aqui no YouTube, no Discord... É, só no Discord é a única rede social que eu tenho. Eu tento ao máximo ler todos os comentários, mas tá bem complicado ultimamente de responder todo mundo, Então, se você não foi respondido ou algo do tipo, sério, eu tô tentando, eu tô tentando ler todos os comentários. Mas tá bem difícil agora que entrou mais gente no canal, mas, enfim... Saiba que eu tô tentando ao máximo de mim ler os comentários. Então, se você quiser deixar alguma mensagem aí, pode deixar que provavelmente eu vá ler. Vou tentar deixar coraçãozinho em todos, tentar responder todo mundo, mas eu agora não posso garantir nada. É isso, muito obrigado galera. Sério, vocês são... Vocês são fadas. Mas, eu acho que no mais, esse era o vídeo de hoje e eu realmente espero que você tenha gostado. Mas, enfim, mano, se você gostou, não se esquece de deixar o like aí, que dá um suporte bacana pro canal, De compartilhar o vídeo, de se inscrever aí também, mano. Legal, né mano? Então, é isso. Até o próximo vídeo, eu fui, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.